Muitas vezes recebo perguntas como, Andréia, o que é melhor para as mitocôndrias? É a dieta mediterrânica? É a dieta cetogênica? É a dieta paleo? É a dieta da pirâmide? É o quê? Bom, em primeiro lugar, vamos lá. As mitocôndrias são organelas, são pequenos órgãos muito sensíveis localizados dentro das células. Além de produzirem energia, detectam a concentração de várias substâncias dentro das células, regulam o metabolismo do cálcio e até ativam a morte celular. Quando desreguladas, o risco de doenças como aterosclerose, disfunção vascular diabética, hipertensão pulmonar, câncer, doenças renais e hipertensão arterial aumentam. Para gerar energia, para gerar ATP, as mitocôndrias produzem uma alta quantidade de radicais livres. Então, para sua própria proteção e para a proteção do restante do corpo, os sistemas antioxidantes precisam funcionar muito bem. Dentre as substâncias protetoras contra esses radicais livres estão a vitamina B3, que faz parte do NAD e do NADH, a vitamina B2, a riboflavina, que faz parte do FAD e do FADH2, a L-carnitina, a creatina, o ácido lipoico, são importantes também. N-acetilcisteína, superóxido desmutase, e esse, na mitocôndria, é dependente do mineral manganês. O manganês é um mineral sobre o qual conversamos pouco, mas ele faz parte de diversas enzimas, incluindo essas enzimas antioxidantes e que participam também da produção de energia. Na carência de manganês, pode surgir problemas na pele, prejuízos na capacidade reprodutiva, prejuízos no metabolismo dos carboidratos e sintomas como náuseas e vômitos. As principais fontes de manganês são as castanhas, as nozes, a avelã, a soja, o tofu e os vegetais verdes escuros. Como vimos, a partir do aminoácido cisteína, produzimos a glutationa, um importantíssimo antioxidante. A cisteína pode vir diretamente da proteína dos alimentos, mas ela também pode ser produzida em nosso corpo. Ela é um aminoácido não essencial, ela é produzida no ciclo da metionina. Para isso, trabalham várias enzimas e, para que essas enzimas funcionem bem, são necessários cofatores, como a vitamina B6, o folato, a vitamina B9, a vitamina B12 e a colina, todas as vitaminas do complexo B. Na falta desses nutrientes, a homocisteína começa a se acumular no organismo e esse acúmulo de homocisteína aumenta o risco de doenças cardíacas e também de Alzheimer. Com a deficiência dessas vitaminas do complexo B, também cai a produção de SAMI, da S-adenosilmetionina, que é fundamental para as reações de metilação do organismo. Vou deixar um vídeo aqui para quem não sabe o que é metilação. Você pode procurar nos links abaixo. Mas a metilação é super importante para a proteção do material genético. Além disso, se este ciclo estiver desregulado, a produção de glutationa cai, que é o importante antioxidante. Sem esses antioxidantes, a quantidade de radicais livres aumenta a níveis perigosos, contribuindo para um estado inflamatório crônico e para a disfunção mitocondrial, ou seja, para alterações no funcionamento das mitocôndrias. Várias substâncias presentes nos alimentos melhoram a função mitocondrial. Por isso, a dieta precisa ser bem variada. Estudos mostram que uma mitocôndria saudável é flexível, consegue metabolizar todo tipo de macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios. E eu sou realmente a favor de uma dieta bem variada. Quanto mais colorida, melhor, tanto para a prevenção de carências nutricionais, como para o fornecimento de fitoquímicos que são protetores, antioxidantes e antiinflamatórios. Em breve, eu estarei divulgando meus novos cursos sobre nutrição ortomolecular, bioquímica de nutrientes e avaliação laboratorial. E teremos mais oportunidades para conversar sobre estes temas. Fique ligado e, se quiser receber informações diretamente em seu e-mail, assine a minha newsletter no site andreatorres.com. Fique ligado e, se quiser, a minha newsletter no site e, se quiser, para o nosso site e, se quiser, a minha newsletter no site e, se quiser, expanded-seму éventa no site e, se quiser, outside-seáticas de nutrição. Fique ligado e, se quiser, a minha newsletter no site, Fazer o bar